Fala galera do Narguile Club, beleza? Tô hoje aqui com o sócio lindo, Brunão, você é um fofo, como é que é isso? Vim fumar um arguilizinho aqui na casa dele, como sempre, nunca fumando sozinho, nada mais é, mais do que justo. Com certeza, fumar sozinho é chato, sem dúvida alguma, é horrível fumar sozinho, é bom fumar com os amigos, conversar, bater o papo, trocar uma ideia, é isso aí. Hoje, vim aqui na casa dele, estamos aí fumando um Fumari Mandarim Zeste. Pra quem não conhece, Mandarim Zeste da Fumari, o corte dele, não sei se vai parecer legal, o corte dele é bem picotado. Tô da hora, tô da hora, tô por cima. O corte dele bem picotado, mais picotado que a Starbuzz. E isso aí. Formelaço. Formelaço. Bem melado. Bem melado mesmo. O cheiro dele, o cheiro muito bom de tangerina. Tangerina, tangerina não, né? Nós estamos no Brasil. Mexirica, né? Mexirica. Mexirica. Mexirica, muito bom. Cheiro muito bom, muito bom mesmo. E sem dúvida alguma, um fumo delicioso que veio como gift do Five Star, na compra que eu e o Iraola fizemos. Vem de gift, como o Iraola deixou ele comigo, deu pra mim. Então, por vir de gift e por experimentar ele, eu vou comprar ele novamente, muito bom. E faz uma bela de uma fumaça, como o nosso querido Bruno tá fazendo aí. E aí eu queria saber de você o que você acha do fumo, o que você acha da essência. É um fumo gostoso, você sente bem a gosto da mexerica. Ele tá aí, carburando já faz uns 10 minutos, já que ele... Uns 10 minutinhos, mas eu tenho isso. Ele tá fazendo uma bela de uma fumaça. Tá muito bom. Eu dou uma nota 10 pra ele. Muito bom. Pelo... Pelo corte dele aí, eu dou uma nota 18, que ele é bem picotado. Fumaça, não tenho o que falar, uma nota 19 faz uma bela fumaça. O cheiro dele, uma nota 18 aí também. E o gosto, ele é bem cítrico. Ele é bem cítrico, dá até uma arranhadinha na garganta. Ele é bem cítrico. Muito bom. E sem dúvida alguma, vou comprar ele de novo. Sem dúvida alguma. Muito bom. Tá 100% aprovado. Show de bola. Fumaça dele. Tem imprensa, tem... Tem forte. Uma fumaça espessa. Forte, caramba. Verdade. Uma boa fumaça. As bolinhas nervosas. Verdade. É. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado também. Não liguem pela minha voz, que tá me modificando assim. Eu tô com... Tô bem gripado. Tô bem gripado. E ver eu passar gripe aqui hoje, eu encontrei. É. Passar gripe aqui pra galera também. É amizade. O irmão do Brunão que tá gravando, então... Passar gripe pra todos. E pra vocês que estão assistindo pelo YouTube, dão um gostei aqui embaixo. Um joinha, um gostei. Pra galera que tá vendo diretamente pelo site, pelo Narguili Club. Participa do fórum. Entra no site. Deixa seu comentário. Se não gostou de alguma coisa, comenta reclamando. Pode meter o pau. A gente não liga. A gente tá aqui pra compartilhar com vocês. Mostrar o que a gente sabe. Saber o que vocês querem saber da gente. Minha opinião de vocês é sempre bem-vinda. A gente sempre melhora o máximo possível brasileiros. Sem dúvida alguma. A gente tá aqui pra somar. Tá todo mundo junto. Queria também mandar um abraço aí pro Pagnardi. Querido Pagnardi. Em breve, Pagnardi. Ó. Só pra te falar. Em breve, ó. Vai ter aqui também uma reviewzinha. Surfer. Eu sei que você gosta pra caramba. Então em breve também vai ter uma review dela aí. Falando do que eu acho dela. Não preciso nem falar nada e nem vou comentar sobre ela. Mas de resto, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sempre estejam aí vendo aí conosco. As fotos, vai estar aqui em cima as fotos do preparo. Então vocês vão ver o preparo do Roche. Como que é direitinho. A minha furação. Que é a mesma que vocês já devem ter visto aí. Mas eu sempre vou estar colocando isso daí. E espero que você tenha gostado da minha ilustre psíquica. Adoro a sua presença alimentada. Então é isso aí. Beleza, galera? Por hoje é só. Eu quero saber se o Brunão quer falar alguma coisa. Enquanto eu fumo. Eu mando um abraço pros nossos queridos Reynan. Graola, Comar, Gordo, que por ter dormido muito não participou dessa review. Mas a próxima a gente deixa ele participar. E é isso aí. Vou mandar um abraço pro Andrei também. Tá legal. A gente podia fumar com ele esses dias aí. Eu não vou mandar abraço pra ninguém, não. Porque eu não vou com a cara de nenhum de vocês, colaboradores. Seus chatos. Não falam comigo. Tô magoado. Tanto com vocês, quanto pro pessoal que não comenta meus postes. Tô magoado com vocês. É isso aí. Beijo, abraço e eu amo todos vocês. Seus lindos. Comenta no poste dele pra não ficar triste. Ele fica até doente e tão triste que ele ficou. É isso aí. Abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau.